Música Peraí, 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 agora vai E aí galera, beleza? Tchek aqui galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E dessa... não, peraí, deixa eu... Deixa eu tirar aqui o capacete só pra ficar mais estiloso aqui Tá, vocês devem estar se perguntando Caraca, que skin foda é essa? Que skin é essa? Que skin é essa meu filho? Bom galera, eu troquei de skin como você tá vendo aqui né cara Porque eu vou explicar aqui bem rápido pra vocês Mas se vocês não quiserem ouvir, vocês podem deixar em pausa E esperar até o vídeo começar... não, não vai ter como fazer isso Bom galera, eu troquei de skin porque todo vídeo corria, todo lugar corria galera Tinha gente lá com aquela skin parecendo aquela minha lá antiga, tá ligado? Então eu decidi estar tocando essa skin Então essa é a minha nova skin, essa skin que vocês tão vendo aí ó E bom, hoje estamos aqui galera Para a gente fazer uma vingança cara Bom, hoje eu tava jogando aqui Capture It Frag né cara É um minigame muito top aí, o hiper servidor vai estar na descrição Tava aí o time aqui e tals E veio um time e um monte de gente pra me matar E hoje eu vou fazer uma incrível vingança galera Mano, mano, hoje eu vou fazer minha incrível... Pera aí... Hoje eu vou fazer minha incrível vingança Estar eu aqui, esse cara aqui que eu não sei quem é É Freuding... acho que ele é japonês hein galera, eu não sei Mas acho que ele tá me chamando pra guerra galera Então, mano, mano, aguarda aí Então bora lá pro vídeo Bom galera, voltei aqui mano E olha, é o seguinte Capture It Frag O basicamente vai ser o seguinte A gente vai ter que invadir A gente tem o meu time aqui Eu não sei nem que time Eu sou o seu time vermelho E o objetivo de tudo isso é a gente pegar nossos itens aqui na nossa cabana E ter invadido nas ilhas de outras pessoas aqui Do time azul Pra gente tá tentando combater todas essas pessoas né galera Vai ser um pouco difícil Mas a gente vai cuidar Então eu já tô aqui com ó Ó Esse aqui é do meu kit, ok Tem esse aqui, essa bússola Pá, madeiras pra gente fazer ponte, picareta, pão né E também a nossa espada E aqui tem os itens aqui que a gente pode pegar mais Vamos pegar uma madeira por causa de precaução E vamos colocar o nosso capacete aqui E... Vamos lá galera A renderização tá meio bugada assim Mas ela acha que isso vai passar Então vai começar aqui galera A nossa guerra E... Opa, opa Eita, eita Pera aí, pera aí Onde é que eu tô? Ah tá, é aqui É aqui Beleza, olha só o que fizeram aqui galera E eu sou do time vermelho aqui galera E mano, mano Colocaram aqui nesse baú aqui Caralho Opa Cara, eu vou contar a história pra vocês Que sempre quando eu tô de boa lá Mas quando chegou game Fica toda hora mandando mensagem nesse caralho Ai, ai Opa Galera, eu quase morro aqui Olha só que time lindo Eita, vem, vem, vem pro papai Vem pro papai Sai, sai Cadê? 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 Beleza? Opa Pegamos aqui Vamos nos equipar aqui galera Opa Ah, esse aqui eu já tenho galera Então vamos fazer aqui esse peitoral E agora vamos Mano, agora vai ser GG E lembrando O link da minha skin Vai tá na descrição Se vocês quiserem baixar E os caras Já fizeram uma ponte galera Mano, mano Agora vai ser GG Deixa eu ver aqui pra onde eu vou Beleza Então, vamos lá galera Vamos subir aqui Vamos lá Vamos lá Sobe, pula Opa, beleza Eu tô com medo de morrer galera Eu tô com medo de morrer Mas, vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Eu tô com medo Calma, calma Calma, calma Calma, você é o cara Você é o cara Você é o cara Então calma Vamos lá Olha os caras Olha lá, tem um nega azul ali Tem uns caras azul ali E cadê o cara que tava aqui mano O cara que tava aqui morreu Galera, eu tô com medo para caramba Cara, eu tô sozinho aqui E ó, se eu tivesse com um arco Mano, véi Por que eu não peguei o arco no bar Mano, mano Que burro que eu sou galera Eu tô pensando cara Que se eu cair daqui Ah, véi Vamos quebrar aqui Eu tô pensando Que se eu cair daqui Será que eu vou morrer? Não, acho que eu não vou morrer não galera E mano O bagulho vai ser louco agora galera O bagulho vai ser louco Vamos lá Vamos comer aqui nosso pão E eu tô com medo pra caramba Realmente eu tô Eu tenho que avisar pra vocês Que eu tô com medo Então vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Ai Opa Não Ai caralho Eles não me viram Calma, eles não me viram Eles não me viram Beleza Beleza Calma aí Ai meu Deus Eles me viram galera Eles me viram galera Não, não me viram não Calma Calma Olha só Mano Olha só Olha só Minha gangue tá chegando ali ó Minha gangue aqui ó Minha gangue chegou galera Eita Mano, você é do meu time tio Você é do meu time tio Calma, não me bate não E agora começa a guerra galera Vai começar a guerra Ai, ai, ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Morre, morre Morre, morre Vem cá Ai, nossa Não, não, não Calma Calma Ai, calma Calma, calma galera Calma Calma aí porque Ai não Não posso morrer Eu não posso morrer galera Eu não posso morrer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Caraca galera Caraca galera Tá travando mano Ai Nossa Nossa Calma Corre Foge 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 Chucky Beleza Calma, calma Perdemos Uma batalha Perdemos galera Mas Eu vou me vingar Na moral Mano, o time azul Eu não sei o que é Mas é muito bom galera Mas Vocês viram que eu ia ganhar Mas é porque Travou Tá ligado O bagulho travou Mas vamos tentar Ver se a gente consegue achar Ah, não tem arco não galera E agora eu perdi Minha armadura cara Meu Deus Agora vamos lá galera Vamos lá Mas os caras mano Os caras não querem ir Tá ligado Os caras E galera Por pouco Eu morri aqui agora Ai What the fuck Mano, Crash Pockchett Não está funcionando E está travando Pra porra Olha só O que a galera Está construindo Meu Deus É muita base E o cara Está indo sozinho O cara é um cara Batalhador O cara Ele vai vencer galera Vamos torcer Todo mundo aí Hashtag Força check Agora a batalha vai começar Não, agora não Eu estou com medo Cara, na moral Onde é aquele cara Sério isso Tá Vamos lá Beleza 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 Ai Ai meu Deus Beleza Galera O servidor meio que deu Um coisa aqui E o time Agora eu sou do time azul Agora eu sou do time azul Agora O bagulho vai ficar tenso Os caras Os caras já estão construindo Aqui Os caras Já estão construindo Será que dá pra refinar madeira Dá pra refinar madeira Mas antes não dava Então agora vai ser bem melhor E vamos esperar os caras Aqui fazer Os bagulho aqui Ele vai pegar os ferrais Beleza E por enquanto Ele vai fazendo aqui Como eu sou o bichão O cara Ele está com arco Vamos seguir ele Ele está com arco Então vamos tentar Subir por onde Opa Ferro Ferro Pega Não quer pegar Mas enfim Vamos fazer agora Isso aqui galera Vamos Vamos lá Que se eu morrer Mais uma vez aqui galera Eu não vou Olha lá Olha lá galera Olha lá Vamos lá Vamos lá Beleza Tem um vermelho ali Agora eu vou tentar Não vou tentar não Eu tenho certeza Que eu vou conseguir matar Aquele cara ali E vamos lá Porque nós é o bichão Cara vai Beleza galera Chegamos aqui no campo de batalha Cara E olha só O cara está com arco aqui Me dê esse arco pra mim Tiozão Matou Nossa cara O cara é bom hein galera O cara é bom Então ele vai me dando cobertura aqui E eu vou estar lá pegando Os itens do cara E de mesmo Eu vou estar pegando também galera O arco dele E de mesmo Como assim O que é isso que eu falei galera O que é isso que eu falei Enfim Vamos pegar aqui Beleza Calma aí Cadê o cara O cara está What the fuck Que susto galera Tem um cara vermelho ali Que eu da Mano Mano Opa Opa É a menina É a menina galera É a menina Vem Vem Trava Calma aí Deixa eu matar a filha da mãe Porra mano Ah morre só agora aí tio Vem Agora é você comigo Agora é você comigo Não Me dá cobertura galera Me dá cobertura galera Calma 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 Opa Vem Vem Pode vir Pode vir filho Pode vir filho Mano Esses caras são nubes Nossa Caraca Tem uma pessoa invisível aqui galera Tem uma pessoa invisível aqui galera Corre Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Vai coloca Beleza Nossa Nossa galera Vamos comer aqui Cara Na moral Eu vou ter que ajudar eles galera Eu vou ter que ajudar eles Porque E o WhatsApp tocando Eu vou ter que ajudar eles Porque eles me ajudaram Então a gang vai começar galera Aqui a gang A gang é uma menina ali É uma menina Não É uma menina É É uma menina Não sei É É uma menina E ela está com poção E o cara O que é isso aqui O cara está invadindo aqui A nossa base aqui Do nada aqui Cadê ele Cadê ele Vem cá Opa Os itens são mais importantes Beleza Vamos pegar aqui Estamos bem mais protegidos aqui galera Agora E agora Cadê Mano Mano Trava demais galera Trava demais o meu tablet Então eles estão tentando entrar na área dele Eita 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 Caraca Filho da mãe galera Aqui a gente não tem como Oxi Tem como passar Tem como passar Matamos Beleza Os caras matou Eu matei Não Os caras mataram É Os caras matou E eu Eu não matei não Tá Tá Calma aí Calma aí Beleza Caraca A gente matou o cara No campo de batalha dele Vem cá Essas flechas pra mim Ah mano Por isso que vão pegar flechas Vem 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 Eita Consegui acertar um hit nele Matei Não Não foi eu não É matei Matei Considerado eu matei Porque eu tirei um hit dele E o cara foi lá e deu outro hit dele galera E mano Agora o bagulho vai ser fecho Agora Nossa Vamos tentar matar Vamos tentar matar Vamos tentar matar galera Vamos tentar matar Vem cá Vem cá O cara tá correndo O cara tá correndo Matou mano 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 Cadê você Cadê você Que foi da mãe Não tô vendo nada Sério mesmo Vem Vem Opa Opa Combei hein Combei galera Caraca moleque Caraca moleque O bagulho aqui ó O bagulho é doido Eita Opa 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 Tá travando Tá travando galera Vou morrer Vou morrer Calma Calma Vem cá Vem cá Ai 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 Isolado Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Com seu like E meter Mano Mano Clica aí embaixo No gostei Que é muito importante Vamos lá Um milhão de likes Galera Porque Nós É Foda galera Então é isso Um abraço a todos vocês Que assistiram até aqui Se inscreva no nosso canal Caso você não for inscrito E Até mais Tchau Tchau